O Andarilho de Estrada 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 O Hospital ficava longe Para a menina levar Os pais rolam a cocheira Pedir pro velho ajudar Ele tocou na menina O espinho removeu O ricaço de joelho Ao velho agradeceu Por salvar minha filha Te dou tudo que é meu O velho então falou Eu não quero nada seu Porque sou dono do mundo Sou Jesus Filho de Deus Este é um exemplo real Que pode acontecer Em qualquer tempo da vida Sem você nem perceber A escritura sagrada É um eterno saber Deve amar seu irmão Mesmo sem não conhecer Porque pode ser Jesus Vindo falar com você O amor E que pode ser Jesus Em qualquer tempo da vida O amor E que pode ser Jesus E que pode ser Jesus Por chegar